Braga volta a estar presente no jantar em Ourense, na Galiza. O Salão Internacional de Turismo Gastronómico conta com a presença de vários conselhos domingo a promoverem o melhor da sua região. Realmente este tipo de iniciativa faz diferença e leva mais gente daqui de Espanha até o vosso município? Sem dúvida, gente de Espanha, na região onde estamos, gente de outras paragens que também visita este sertão e o jantar, e portanto claramente que é uma aposta, uma aposta que temos vindo a fazer e que mais um ano estamos aqui para fazer esta comunicação e dar a demonstrar o que nós temos de melhor. Feira da Gastronomia, o galo assado, um dos sete prazeres da nossa gastronomia e depois para além do galo assado trouxemos também o nosso vinho, o nosso artesanato. Aquilo que nós trazemos é essencialmente aquilo que o melhor temos, a nível da oferta, a doçaria, não podemos deixar de esquecer as clarinhas de fã também, como é óbvio, as cabacas também que são deliciosas, os laticínios de marinhas e para além disso temos toda uma panóplia de atividades e eventos que queremos divulgar e que acontecem anualmente e ao longo de todo o ano no nosso território de Espanha. Essencialmente temos oferta gastronómica, é aquilo que estamos a promover. Trazemos aquilo que compõe a oferta Vizelense em termos de gastronomia. O destaque vai para o Bolinholo Vizela, que é um doce centenário, já ganhou o prémio de Sete Maravilhas e depois também a questão dos vinhos que são produzidos em Vizela. A Vizela de Castelo já vem para cá, como eu já tive a oportunidade de dizer, desde a primeira edição desta feira. Acho que é há 26 anos que já cá estamos. O público galego tem muito destaque em Vizela de Castelo, essencialmente na Páscoa, nas férias, se bem que no Natal também já começámos a ter muita gente. O município pretende promover os seus pratos mais emblemáticos, dar a conhecer a força e a riqueza da gastronomia limiana, assim como os seus vinhos e posicionar Ponte Lima como um destino gastronómico de excelência e de referência a nível nacional e internacional. E qualarias é que podemos encontrar aqui? Temos várias. Temos aqui o folar limiano, temos queijo, temos chocolates, temos enchidos, fumeiro, temos muitos produtos do ramo agroalimentar. Trazemos sobretudo o território, não é tudo o que o território tem para oferecer. Nós temos uma aposta muito forte no turismo e, portanto, faz todo sentido que neste mercado de proximidade, que é aqui o da Galiza, os galegos já nos visitam, mas não é por isso que nós não podemos ou não devemos deixar de promover o nosso território e tudo o que ele tem para oferecer. Mas eu diria que neste evento o foco principal é para a nossa gastronomia e por isso que vocês podem ver aqui, temos alguns dos pratos confeccionados por restaurantes locais, temos ao longo dos diferentes dias diferentes restaurantes a estarem aqui presentes com diferentes pratos e é sobretudo o tónico, digamos, da promoção neste evento é para a gastronomia. Este ano resolvemos convidar alguns dos nossos parceiros a virem, nomeadamente no âmbito da docearia e do anoturismo de Guimarães, teremos a Casa das Brisas hoje, amanhã será a Pastelaria Clarinha que estará connosco, sábado vem também a Marcearia do Zé Baia Safrão com outros doces, em conjunto vêm também cinco quintas do anoturismo de Guimarães. Além disso, iremos fazer dois momentos de show cooking, um deles será a Pastelaria Clarinha que irá fazer a demonstração do Tocinho do Céu e no sábado teremos o chefe António Loureiro Estrela Michelá.